Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Olá a todos! Oi! O que é que se passou aqui? Então não comecei isto com Estava aqui, não sei o quê? É verdade, porque hoje resolvi fazer uma coisa ligeiramente diferente e fui para a rua saber o que é que as pessoas acham da hipótese do Luís Figo ser o próximo presidente da FIFA Vamos ver como correu O que é que acha do Figo como o próximo presidente da FIFA? Gabriel, taxista Epá, eu acho que esse gajo é um show Para mim é mesmo daqueles gajos que topa-se logo que querem mamar de milhares por fora, estás a ver? Senhor taxista, quanto custa esta trip? 100 euros, acho que isto do aeroporto à Maranhão de Reis está cada vez pior Amilcar, polícia do jogo Monopólio Luís Figo, pronto, efetivamente Pronto, está-me a fazer uma pergunta e eu vou efetivamente responder Eu acho que ele devia ir diretamente para a prisão Dona Alzira, doente de Alzheimer Gosto muito dele, gosto muito, sim senhor Gostava muito de o ver jogar na Benfica Era um rapaz muito jeitoso Tive a pena daquela situação da separação com a Marisa Cruz Dino, ator da série Morangos com açúcar e ex-vivo Manuel Vilarino, ex-presidente do Benfica Figa, presidente Porquê é que eu acho? Era mais meia de periquita, faz favor Romã, fruta profissional É assim, como fruta que eu sou É claro que não fico contente de ver outras frutas beneficiadas Mas pronto É pensar jogo a jogo Arnaldo, correspondente da ETA em Lisboa Bom, isto é o seguinte É a TV com bons olhos e não se opõe Está a perceber? Agora, pelo sim pelo não Já armadilhámos o carro dele e da mulher Se bem que ela já é uma bomba Pensa rápido, pensa rápido Pensa É a Riviera